O Homem-Aranha é o primeiro, é esse aqui, daqui vem o Capitão América, o Popeye, o Fofão, o Homem-Aranha, a cabeça voadora do Ben 10 Vamos pro próximo O próximo galera, esse aqui vem o Homem-Aranha, Superman, o Hulk e o Batman, da Marvel Brinquedo falso, vamos pro próximo Brinquedo galera, é o Homem-Aranha na praia, muito legal também, esse aí eu gostei tá galera, vamos pro próximo Próximo galera, é o Homem-Aranha pescador, muito legal também, vamos pro próximo Próximo galera, é o Homem-Aranha pescador, vamos pro próximo Próximo é o Special Hero, muito legal Próximo é esse aqui né, que é o Homem-Aranha de plástico, eu já tive um desse, é bem legal também Próximo é o Homem-Aranha malandro, vamos pro próximo Galera, o próximo é o Homem-Aranha sentado em uma privada rosa, vamos pro próximo Próximo é o Homem-Aranha jogador de basquete, vamos pro próximo Homem-Aranha jogador de beisebol, vamos pro próximo Próximo é o Bebê Homem-Aranha, muito legal também, vamos pro próximo Próximo galera, é o Homem-Aranha telefone, vamos pro próximo Esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, clique em gostei Se inscrevam no canal, tchau galera